Atrevida Demais apresenta Caneta de Pena Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que nós vamos ensinar para vocês hoje Como fazer essas lindas canetas de pena Você vai se sentir no passado Porque no passado tinham essas lindas canetas Nós compramos essas penas no armarinho Em todos os armarinhos você encontra E é bem baratinho Aqui na minha cidade custou 60 centavos cada uma Eu fiz essa roxa e essa rosa Ficaram bem lindas, bem bacanas E a gente pode escrever tudo o que quiser Que elas funcionam muito bem Olha só Eu espero que vocês gostem e queiram fazer também Se vocês quiserem fazer para vender E ganhar um dinheirinho extra para o final do ano É só caprichar Se você quiser aprender como se faz essas lindas canetas É só continuar assistindo esse vídeo Para fazer a caneta de penas Você vai comprar penas No armarinho, todos os armarinhos vendem Eu comprei essa rosa e essa roxa E custou 60 centavos cada uma Eu comprei também duas canetas Das cores das penas Você tem que comprar da cor da pena Porque é para ficar tudo igualzinho Você vai precisar também de tesoura E talvez você precise de um durex Aí você vai cortar a pontinha Aqui ó Da pena Ela tem uma pontinha Você vai cortar Assim Você vai tirar a caneta Daqui Só que quando você colocar aqui na pena Ela vai ficar grande Vê só Ela não vai caber Só se você encontrar uma pena Que tenha essa parte aqui bem comprida Se você encontrar melhor Porque aí você bota a caneta toda Senão você vai ter que cortar Olha essa rosa também Como ela ficou bem pequena Para colocar a caneta toda Então eu vou cortar Aí se você quiser Você pode colar com super bond Mas não é necessário Do mesmo jeito Você vai fazer com a outra Você vai medir E aí você vai cortar O durex você pode usar Para fechar Que caso você tenha medo Que a tinta Vá transbordar Vá sair E aí vai sujar todo o seu material Ainda está grande É bom que você procure uma pena Que seja bem do tamanho da caneta E aí elas ficam assim E você pode escrever No que você quiser Porque elas estão bem lindas E é bem diferente Porque aí você está usando Uma caneta Como se você estivesse no passado Olha só Que bacana que ela ficou É bem simples E bem fácil de fazer E o resultado É bem bacana Depois é só você escrever Com a sua caneta Vê só Que ela ficou escrevendo Bem direitinho Tá vendo? Ficou linda E se você caprichar Você pode até vender E aí você vai ganhar Um dinheirinho Para o final do ano Já Se gostaram Por favor Não se esqueçam Clique em gostei Se inscreva em nosso canal Para nos ajudar E compartilhe Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí